Há sombra fresca junto a qualquer freixo que tenha Os pés de molho, chuva nova em terra seca Faz da planície um mar de verde Eu não plantei, eu não reguei Mas eu sei que tudo me faz querer aceitar o legado Há sombra fresca de qualquer freixo Há sombra fresca de qualquer freixo Sente-se a brisa fresca em tempos de cega Quando se abre a nesga da janela da alvorada Eu não plantei, eu não reguei Mas eu sei que tudo me faz querer aceitar o legado Há sombra fresca de qualquer freixo Há sombra fresca de qualquer freixo Se sopra o vento, se a chuva desaba Se há cheiro a terra no ar Não o posso mencionar Se cantam as folhas de um freixo erogado Se soam harmonias de um coral Sem desafinar Sem desafinar Eu não plantei Eu não reguei Mas eu sei que tudo me faz querer aceitar o legado Há sombra fresca de qualquer freixo Há sombra fresca de qualquer freixo Tchau